Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, antes de começar esse vídeo, já quero pedir pra vocês não repararem no meu olho. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu acordei assim hoje, pode ser um terçol tacando, sai aí, mas eu não sei. Eu sei que ele tá inchado, tá me doendo, mas por favor, ignorem, né? Porque a ideia do vídeo de hoje não é falar, viu? Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal, que é um vídeo de receita, que eu sei que vocês amam o vídeo de receita, mas não é uma receita qualquer, gente, é uma receita especial de Páscoa. Eu vou estar fazendo pra vocês hoje uma barca recheada. Gente, mas o melhor, essa barca recheada você vai aprender, porque eu vou ensinar vocês a fazer. Você pode fazer pra vender, gente, isso mesmo, você pode fazer pra ganhar um dinheirinho. E também, gente, falta mais ou menos um mês pra chegada da Páscoa, então eu vou começar a fazer o vídeo de Páscoa agora, o vídeo de receitas para Páscoa. Por quê, gente? Pra dar tempo de você fazer essa receita e você vender também, tá bom? Eu vou lançar pra vocês um vídeo por semana com uma receita especial de Páscoa. Todas as receitas é uma receita bem legal que dá pra você vender, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês todos os ingredientes que você vai usar pra fazer uma barca recheada. Aqui tem 300 gramas de chocolate, gente. Esse chocolate aqui é tipo cobertura, tá? Não é aquele chocolate de barra de mercado, porque aquele lado não vai dar o ponto certo, tá bom? Aí aqui eu vou usar uma caixinha de creme de leite, vou usar Nutella, vou usar uma lata de leite condensado, vou usar leite em pó. E aqui, gente, isso aqui é pra me enfeitar. Aqui tem jujuba, gotas de chocolate e uns confetezinhos de estrelinha. Essa aqui é a panela que eu vou fazer o recheio, tá? E esse aqui, gente, é o molde, tá? Da barquinha, ó. Olha que bonitinho. E é só isso, meus amores. Então o primeiro passo, você vai derreter o chocolate. Eu vou derreter ele no micro-ondas, só que é assim, ó. Ele fica derretido em um minuto, só que você precisa colocar ele de 30 em 30 segundos. A cada 30 segundos você vai abrir o micro-ondas, você vai mexer e vai colocar de novo pra que ele não quente, tá bom? Então vamos lá colocar. Agora, gente, vou colocar mais 30 segundos. Gente, agora eu vou colocar mais 30 segundos. Gente, ó, ele ficou na consistência boa, mas não foi por um minuto. Eu precisei colocar um minuto e meio pra que desse o ponto. Então, gente, ó, o ponto do chocolate é esse, ó, que eu mostrei pra vocês. E aí, gente, essa forminha que eu vou usar é uma forminha ideal. Ela é muito boa pra você fazer essa barca. Então eu vou explicar pra vocês, ó, ela é separada em três partes. Ó, são três partes. Como que eu vou fazer? Essa parte eu vou encaixar essa outra aqui, vou deixar ela aqui. Essa daqui, gente, vai ser onde eu vou colocar o chocolate, mas deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas ela tem uma marquinha que indica até o ponto que eu tenho que colocar o chocolate que não pode passar, certo? Aí depois do chocolate eu vou fechar. Eu mostro pra vocês certinho. Então eu vou colocar o chocolate primeiro. Eu vou dar uma mexidinha assim, ó. O chocolate se acertar direitinho. Aí eu venho com essa parte. Depois tá bem fechadinha. Eu venho assim e eu vou fechar. E aí eu tenho que fechar assim. Eu não posso colocar a mão no meio, tá? Agora eu vou segurar assim e eu vou virar. E aí eu também não posso colocar a mão em cima. Eu tenho que ir apertando assim nos lados. E aí, gente, eu não posso colocar a mão em cima porque se eu colocar a mão em cima pra apertar, o chocolate pode tampar. Então pra ele ficar bem curioso, ó. E a gente tirar, a gente for desinformar, ele tem que apertar só dos lados. Pronto, gente, ó. É assim que ele tem que ficar, ó. Tá perfeitinho em todos os lados. E aí eu vou colocar ele na geladeira por 15 minutinhos. Mas se você quiser colocar ele no freezer também, você pode colocar no freezer por 5 minutinhos, tá bom? Então, meus amores, agora eu vou fazer o recheio. Aqui tá o seguinte, gente, que eu vou usar para fazer o recheio. Vou começar a colocar aqui a caixinha de creme de leite. E aí eu vou usar 4 colheres de leite de foco. Gente, eu vou mexer fora do fogo. Quando a gente for levar ao fogo, eu vou mexer ele por 10 minutos sem parar em fogo baixo. Então, meus amores, ó. Esse é o ponto, ó. Aí você já pode desligar e colocar pra esfriar. Bom, gente, ó. Ele já está no ponto. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou desinformar. Ó, eu vou virar. Vou tirar a parte de cima. Eu vou tirar, ó. É bem facinho, é só você remover. Aí aqui, gente, tem aquela partezinha, aquela tipo uma pelezinha. Você segura um pouquinho aqui, bem de levinho, pra não marcar o chocolate e não correr o perigo de quebrar. E você vai segurando bem de levinho, você vai tirando bem de levinho, ó. É muito fácil, gente, ó. Saiu, tá vendo? Aí você põe aqui. Agora aqui, gente, é simples. É a mesma coisa de você desinformar o bônus. Você vai segurando assim e vai virar com bastante cuidado, ó. Tá vendo que ele já soltou? Aí eu vou soltar no prato. Pronto. Olha só como que ele ficou perfeitinho. Agora eu vou pegar e vou virar ele. Olha só, gente, que lindo. Agora eu preciso falar uma coisa pra vocês. Se aí, gente, você ver na sua casa que ficou uma bordinha assim pra cima, que é um acabamentinho, você vai fazer com uma faquinha tipo essa. Que não tem a serrinha, tá vendo? É uma faquinha lisa, ela não tem serra. O meu não vai precisar porque o meu já ficou certinho, ó. Podem ver que ele ficou bem perfeitinho. Mas se o seu ficar, essa é a faca recomendada pra você tirar, tá bom? Então, gente, aqui tá pronta a nossa barquinha. Agora nós vamos rechear ela. E o primeiro ingrediente que eu vou rechear ela é o nosso recheio que eu fiz com o leite em pó. Eu separei assim, gente, ó. Eu vou usar a Nutella e o leite em pó, certo? A Nutella eu vou colocar na parte menorzinha aqui. E o recheio de leite em pó eu vou colocar na parte maior, certo? Então agora eu vou rechear ela. Ah, meus amores, só mais uma coisa. Eu vou colocar o recheio, só que eu não posso passar dessa marquinha aqui, ó. Porque, gente, como eu vou embalar bonitinho, então não pode ultrapassar o recheio, tá? Então é só essa marquinha aqui, ó. Get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights. I'll die with my own doubts. Let's go, let's be free. We'll be free. Let's go, let's be free. Agora eu vou colocar o leite em pó, mas eu vou colocar o leite em pó somente em cima do recheio do leite em pó, tá bom? Não eu vou colocar em cima da Nutella. E lembrando, você pode caprichar no leite em pó também, que as pessoas gostam muito. E também, gente, vai facilitar, porque não vai grudar o recheio na embalagem. Vou enfeitar, gente. Eu já tinha mostrado pra vocês o que eu vou usar. Na Nutella, eu vou usar os confetes coloridos e vou colocar o caludinho, tá bom? Let's go, let's be free. Let's go, let's be free. Let's go, let's go, let's be free. Meu amor, está pronta a nossa barquinha. Olha só que linda que ela ficou. Eu achei um charme, gente. Tá muito linda e caprichada. Agora, gente, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, que a intenção dessa receita é que você possa fazer pra você vender nessa temporada de Páscoa. Então, eu quero deixar bem claro pra vocês, gente, priorizarem os melhores ingredientes. Vale a pena você escolher o melhor chocolate. Você procura saber na sua cidade, porque esses ingredientes eu comprei na casa de festa. Então, você vai lá nas casas de festa, você pesquisa. O chocolate que eu usei, como eu disse pra vocês, é um chocolate próprio pra cobertura, pra fazer bombom. Então, tem que ser um chocolate de boa qualidade, tá? E também a embalagem, vale a pena você caprichar numa embalagem, comprar o saquinho, comprar o lacinho, porque chama a atenção do cliente, chama a atenção numa foto. Então, eu acho que conta muito. Então, gente, pra vocês poderem vender isso, eu fiz um cálculo aqui, ó. Eu deixei certinho. Pra vocês saberem certinho quanto que eu gasto em cada produto. Eu calculei aqui, ó, o valor do chocolate, o valor do leite condensado, o valor do creme de leite. Tá tudo o valor certinho que eu paguei em cada item. Então, no total, eu somei tudo, gente, deu R$33,50. Eu dividi esse valor para quatro barcas. Então, cada barca saiu R$8,37 de gasto. Eu paguei R$8,37 para fazer uma barca. Então, gente, o preço que eu calculei pra você vender é a R$20. E ela tem, gente, 260 gramas. Então, R$20 você vendeu a barca de 260 gramas, tá bom, gente? Então, essa é a dica que eu tenho pra lá pra vocês hoje. É um dos vídeos que eu vou lançar pra vocês. Então, toda semana vai ter um vídeo diferente, assim, dando ideias pra vocês venderem. Uma dica. Porque eu acho, gente, que vale super a pena você aí ter um investimento aí de R$8,37 se vender a R$20. Então, você que é dona de casa, você que é mãe, não tá trabalhando fora. Então, eu acho que é um dinheiro bom pra você não ser ganhar agora nessa temporada de páscoa. Tá bom, gente? É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixem o seu joinha. Se inscrevam no canal. Siga a gente lá no nosso Instagram, tá aqui na descrição do vídeo. E comente aí nos comentários o que você achou dessa receita. Qual é a ideia de receita que vocês querem que eu passe pra vocês, pra vocês fazerem até a páscoa, tá bom? Super beijo pra vocês e até amanhã! E aí Legenda Adriana Zanotto